Um século passou, cem anos de história Atlanta chegou, trouxe junto a primeira vitória Esposas, irmãs, namoradas, filhas da pátria gentil Conquistamos medalhas, fizemos um novo Brasil Hoje o país é feminino E tem mais beleza, paixão e fé Cada homem ou menino quer ver brilhar a força de outra mulher Corajosa e vencedora Desperta muitas paixões Vai ser a primeira prefeita com cem anos de eleições O importante é competir, eu sei Mas a gente não pode esquecer E ele é mulher brasileira e nasceu pra vencer O importante é competir, eu sei O importante é competir, eu sei